Fala pessoal, Brasília hoje dia 14 de fevereiro de 2022 Estava lendo aqui uma matéria que fala que o presidente Bolsonaro está impedido, proibido de usar as redes oficiais para promover a sua pessoa Para promover ele mesmo ou autoridades ligadas a ele Está vendo aí, Brasília zona ali, a catedral Então fica essa mensagem para vocês O presidente está proibido de usar as redes sociais Para se autopromover as redes sociais oficiais do governo, entendeu? Principalmente aqueles vídeos que tem a logomarca do governo federal, aquela coisa toda lá A ministra Kátia, da terceira vara aqui de Brasília, soltou essa limina aí Tá bom? Vou soltar um vídeo para vocês verem aí na íntegra também sobre esse assunto Deus abençoe a sua vida, compartilhe o canal pessoal, compartilhe com todos os seus amigos aí E muito bem-vindos ao canal Valeu! E muito bem-vindos ao canal! E muito bem-vindos ao canal! E muito bem-vindos ao canal!